Música Na segunda-feira desta semana, 14 de setembro, o Fórum de Ponte Nova retomou as atividades presenciais que estavam suspensas por causa da pandemia. A determinação partiu do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na quinta-feira da semana passada, publicou uma portaria tratando o restabelecimento das atividades presenciais aqui na comarca de Ponte Nova. Não foram todos os municípios do Estado que regressaram, mas apenas aqueles que são classificados como grau de risco verde e amarelo, de acordo com o Plano Minas Consciente. Todos os servidores voltaram ao trabalho presencial. Foi estabelecido um sistema de rodízio entre os colaboradores. O atendimento ao público nas varas criminal e cível será de meio-dia às seis da tarde e no juizado será a partir das dez horas da manhã. Até então, todos os servidores estavam trabalhando, muitos em home office. Com essa portaria, a determinação é de que tantos juízes, servidores, estagiários e terceirizados retornem ao trabalho presencial, inclusive aqueles que estão em grupo de risco. Porém, nós temos que tomar alguns cuidados. Aqueles que estão em grupo de risco vão trabalhar de manhã, com menor contato, em sistemas de rodízio e escalas de trabalho. Aqui em Ponte Nova, nós pensamos, refletimos e concluímos que, para não atrapalhar também a atividade interna, que é muito, o horário de atendimento ao público, a princípio, nas varas criminais e cíveis, será de 12 às 18 horas e no juizado especial, a partir das dez horas. A volta da atividade presencial está condicionada a uma série de cuidados e restrições, como o uso obrigatório de máscaras. Processos criminais e juizado especial voltaram, mas processos cíveis, físicos, seguem suspensos. A pandemia não acabou, nós ainda temos que tomar cuidado, então as pessoas que vierem ao fórum, só veem se for estritamente necessário, se tiver uma audiência, venham de máscara. Na entrada do fórum tem um termômetro de medição de temperatura, tem que higienizar as mãos com álcool em gel. E os processos criminais, que estavam com os prazos suspensos e juizado especial, eles retornaram a fluir normalmente. Porém, aqueles processos cíveis, físicos, eles ainda continuam suspensos. Ainda em relação aos processos cíveis, físicos, a juíza destaca que o TJMG tem um projeto para digitalizar todos esses documentos. O tribunal tem um projeto de virtualização do processo, então aquela parte que tem um advogado e precisa que o seu processo cível, físico, volte atendamento, precisa pedir ao advogado para que ele requeira a virtualização do processo. O advogado já está ciente disso e é algo que ele já pode fazer, mas se ele ainda não fizer, a parte pode solicitar que seu advogado faça isso. Os atendimentos na secretaria serão individuais, para evitar aglomerações nos balcões. Além disso, a entrada no fórum é restrita somente a quem realmente precisa ir ao local. Mesmo que o acesso seja irrestrito para os usuários externos sendo Ministério Público, advogados, defensores públicos, o atendimento na secretaria é feito de um por vez. Então, ainda que a pessoa possa vir, não adianta querer chegar todos no balcão ao mesmo tempo, porque não tem como fazer esse atendimento. Podem vir, mas serão atendidos um por cada vez. E quando for parte, a parte somente ingressará no fórum se ela tiver algo realmente necessário para fazer aqui, como no caso de uma audiência.